Salve, salve pessoal pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, estou aqui um dia antes de eu ir viajar para Cancun, Papitos Ai meu Deus do céu, eu tô muito hypado, eu tô muito com vontade dessa viagem E mano, se você quiser acompanhar tudo sobre a minha viagem, me segue no Instagram, é arroba saulo, arroba S-A-U-L-L-O Lá no Instagram, que eu vou postar tudo no Stories Bom, mas hoje o assunto do vídeo não é esse, mas eu tenho certeza que nos comentários vai surgir dúvidas Salve, por que você está usando sua cadeira velha? Mano, eu tentei me acostumar ontem com a cadeira nova, só que deu muita dor nas minhas costas Porque é tipo, aqui ó, eu encosto, apoia minhas costas inteira na cadeira e é bem confortável A outra já não dá pra apoiar as costas e se eu tirar aquele negócio da lombar, fica muito pra trás e a cadeira é bem dura Mas eu vou, eu acho que conforme vai usando, ela vai ficando mais macia e fé que eu vou conseguir usar a cadeira nova que foi bem cara Mas o assunto do vídeo de hoje é diferente Hoje estou aqui no CSGO.net, uhuuu CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas Se você quiser entrar no CSGO.net, o link do site está aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, ó E utiliza o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O Pra ganhar 40% de bônus no seu depósito Inclusive, hoje eu estou gravando este vídeo no dia 26 É... no dia 1º de agosto É o sorteio pra quem usa o meu cupom no CSGO.net E o sorteio do mês de julho é de simplesmente essa Butterfly Teia Rubra De 4.600 reais É muita grana Se você quiser participar do sorteio dessa faca Basta você depositar no CSGO.net utilizando o cupom SAULO E mandar print neste formulário que está aí na descrição Bom, meus lindos, vamos começar hoje aqui Estamos com 700 dólares e 700 bonus points E eu vou fazer uma coisa que muita gente está me pedindo no Instagram Eu já fiz vários vídeos nesse estilo, mas a galera gosta Vocês amam que eu faça isso Um contrato de troca com 10 facas Eu vou tentar conseguir 10 facas e jogar no contrato pra ver o que vem Mas vamos lá Primeiramente a gente vai gastar esses bonus points Vamos abrir aqui, ó, 5 caixas do Falenzão Vamos ver se o Falenzão já não dá alguma coisa top pra gente logo de cara, velho Tomara que sim, né? Falenzão nos deu duas Alpneonora, uma USP, uma P90 e uma Glock 113 113 Agora mais duas do Falenzão, velho Eu estou torcendo pra ver essa Butterfly Uma P90 e uma USP Puta, que parovski Tá, ainda tenho 59 bonus points, velho Significa duas caixas do device, merda Ah, então vamos começar Ah, vai ser difícil, velho Vamos abrir aqui a Hyperknife Eu vou começar abrindo 5 caixas Hyperknife Vai ser difícil conseguir essas 10 facas, velho Vai ser uma missão quase impossível Nossa, até porque não veio nenhuma faca Nenhuma Meu Deus Tá, vamos vender isso aqui Vamos abrir mais 5 agora no modo rápido Veio uma Bowie Uma Bowie Slaughter E uma Alpazimov que vale uma faca Ok, mais 5 Uh, boa 3 facas de uma vez Ufa, 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 ufa Eu vou vender essa daqui mais cara Pra abrir mais... Quatro Mais quatro Nenhuma Mas veio a Alp que compensa uma faca pelo menos Mais duas Opa Duas caixas, duas facas, irmão Safe Safe, bem safe, velho Tamo aqui com 670 agora Ainda temos 50 dólares, mano Eu vou tentar transformar 50 em uma faca de 100, velho Vamos ver se dá God, ó Uma Bowie de 100 dólares 33% de chance Parou, 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 parou Deu merda Mano, temos 5 facas Ai, o que eu faço, velho Eu vou vender tudo Acho que assim vai ser um... Talvez um pouco mais fácil Tem umas facas que custam 60 dólares Eu vou tentar elas, saca? Ó, 33% A gente tem várias chances de tentar ganhar essa faca Ó, a primeira já veio, velho Mano, vamos tentar ganhar 10 facas dessa daqui Dessa Shadow Daggers West Coat A segunda já veio também, velho Porra, dois aprimoramentos e duas facas Cê é louco, tá Gode demais Vamos lá, terceiro Se tiver 3 em 3 aprimoramentos Esquece, papito É o quê? Chama no rei do profite 4 facas Shadow Daggers Em sequência Vai, site É possível Deu 3 green e 1 red, velho Vamos lá, mais um Quero mais um green, velho Aí, parou, parou, parou Deu red de novo Deu red de novo, papito Ok Boa Boa, 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 boa Quatro faquinhas já dessa Rust Coat, mano 5 agora Safe Já conseguimos então 5 faquinhas da Rust Coat Vamos ver quantas vezes a gente vai ter que fazer pra conseguir as 10 Mais uma 6 Rust Coat já, velho Tá Gode pra caralho, velho Vai, mais uma Quero mais uma Quero mais uma Rust Coat Eita, pega Gode, velho Gode demais, papito Mais uma Mais uma Mais uma Em sequência, velho Não, agora deu red, velho Agora deu red Deixa eu ver quantas facas já foram, manos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Só preciso de mais 3 Mais 3 Rust Coat só, velho Ah, deu red de novo Meu Deus do céu Não faz isso comigo Agora é green É green É green Mais duas, velho Só mais duas Só mais duas Ai meu Deus do céu, vai Vem sequência Vem sequência Que a gente gosta da sequência, velho Uuuuh Eu achei que tinha chance, mano Real, eu achei que tinha chance Mais uma Mais uma Mais um minha Mais um minha Mais um minha Mais um minha 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 Fé Pera aí que agora tá começando a dar merda, velho A gente já conseguiu 8 facas de 60 dólares A gente só precisa de mais duas, velho Pera aí, deixa eu fazer uma coisa Eu vou abrir 5 caixas Saulo No modo rápido Ok, veio uma K e uma Alp Essas daqui a gente pode vender, que não tem problema Eu vou tentar fazer elas Virarem aquela de 60, saca? Porque a gente tem um pouquinho mais de chance, ó 42% Merda, velho 40% Tá lá, tá lá Boa, só mais uma, velho A gente só precisa de mais uma, velho Só mais uma, just more one, just more one, please Deu merda na primeira Mas não é possível Ah, 22% Uh, 22% Veio, velho God, God Manos, então Temos 591 dólares 591 dólares E vou conseguir fazer aqui O que a galera desafiou Que era fazer um contrato com 10 facas E mais Não estou fazendo com 10 facas Tipo, aleatórias São 10 facas iguais Será que esse contrato com 10 facas iguais Vai bugar o site e me dar, sei lá Uma skin de 2 mil dólares? Eu não sei Vamos ver agora Ai, foi Nossa Nossa Abalo Abalo total, velho Velho Se der green Eu meto o pé do site Para com essa M9 Autotronica Que eu quero muito Paramos 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 Porque, mano A M9 Autotronica Já é bem legal Velho Já é bem legal É uma faca bem top É uma faca bem top Tá ok Tá ok Tá ok Meus manos Eu vou parar com essa faca Não vou abrir mais caixa Lembrando Quem quiser abrir caixa no csgo.net O link está na descrição Corre lá Usa o cupom SALDO Que você ganha 40% de bônus No seu depósito Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Para todos vocês E fui Tamo junto Mães Transcrição e Legendas por Quintena Coelho